E aí pessoal, aqui é o Matomar e bem-vindos de volta ao nosso Civilization Sync, jogando com a nossa Nubia. Olá Vitória. Bom, muito obrigado aí pelo feedback de vocês do primeiro episódio. A galera toda gostando aí, né, claro. Muita gente curte Civ no canal. Bom, eu poderia pegar esse Builder e fazer o quê? Vermelho significa que já está construído plantação e coisa, né? Ótimo, eu poderia fazer fazendas, eu poderia arrancar floresta. Eu não tenho mineração para arrancar floresta ainda. Eu não posso fazer floresta, floresta não, fazenda aqui no deserto. Eu vou ter que esperar desbloquear a alvenaria para poder fazer a pirâmide Nubia. Então, eu acho que com esse construtor, eu vou, por enquanto, descansar aqui. A não ser... Não, está crescendo para lá. Eu queria que você crescesse aqui. Tem como eu crescer lá? Eu preciso de um pouco mais de ouro. Eu tenho a irrigação, então eu poderia construir a coisa aqui se eu tivesse o painel, né? Então, vamos tentar seguir para lá. Vamos fazer os Arqueiros Pitates, porque, na verdade, comerciante seria muito bom. Mas, como eu estou em guerra, um de Arqueiro Pitate. E você vai subir. Eu deixei uma ruína aqui, né? Um de vocês me avisou. Eu lembro que eu tinha falado que eu ia pegar com esse guerreiro, eu acho. Mas, aí, logo eu declarei guerra. Eu devo ter movido ele para cá por causa disso. Vou mover você para cá. Você vem aqui, vai ser atualizado. E você vai melhorar, obviamente, a banana e a pedra. Vamos começar pela banana. Que é onde, justamente, você está trabalhando. Beleza. Não, na verdade, eu dormi, não. Você já vem para cá, mais ou menos, nessa direção. Porque, em três turnos, a gente vai conseguir comprar aquilo ali. Questão de tecnologia, vamos pegar mineração. Depois, a gente vai de Alvenaria para desbloquear a Pirâmide Núbia. A Pirâmide Núbia vai dar bastante bônus para a gente. Infelizmente, isso aqui é Planície... Planície aluvial, legal. Então, eu vou poder fazer uma Pirâmide Núbia bem aqui. E eu vou tentar aproveitar essa vantagem, né? A minha cidade cresceu para dois de população. Vai trabalhar, com certeza, nesses dois painéis. É... É, vai estar fazendo aqui o monumento por um bom tempo. E você vai ser... Se eu melhorar Parqueiro Pitati, eu não consigo comprar aquele... Esse tabaco. Mas tem um detalhe também, né? Eu não preciso do tabaco agora, porque eu tenho serviços nas minhas cidades. Eu tenho serviço suficiente. Cadê esse serviço? Aqui, né? É, eu estou contente ali. E aqui eu estou feliz. Com o outro serviço, eu ficaria feliz aqui também, né? Talvez valha a pena. Vamos ver como é que vai ser. Vem para cá. E para cá. Nós temos aqui uma cidade-estado. Eu espero que ninguém tenha encontrado ela ainda. E você vai fortificar. Você também vai ficar em alerta. Eu não vou te atualizar agora. E você já vem para cá. Eu espero que não tenha barbro. Eu espero que não tenha nada de ruim, né? Dobrar experiência para unidades de conhecimento. Será que eu quero isso? Não. Eu quero... Produção para unidades corpo a corpo. Cara, mas... Ah, não acredito, velho. Que por ponto 1 de fé... Eu vou ter que esperar mais um tour... Mais uma rodada inteira com essa política social. Tá, vamos de misticismo. E... Tá certo, né? Só preciso de uma... Não, eu preciso de duas. Tá bom. Não me sinto tão lesado agora. Mas ainda assim. Onde que é, meu Deus? Vou ver. É... Eu vou tirar isso aqui. Porque eu só tenho um scout mesmo. Vamos fazer mais unidades corpo a corpo e a distância. Sucesso. Que aí a gente, por exemplo... Ah, não. Esse aqui eu acho que eu já passei um turno, né? Não. Eu escolhi ele agora? Não lembro. Considerar você um amigo? Claro. Vamos deixar o mundo... Saber que a gente é amigo, Vitória. Somos amigões. Somos o amigo da Cleópatra. Que declarou guerra também num outro jogador desconhecido aí, né? É... Olha lá, Zanzibar. Eu não sou o primeiro. E a gente tem que ativar, né? Tá, fundir um panteão no próximo turno a gente vai ter. Ativar o Coisa para Misticismo. A gente vai ter ali o bônus de Zanzibar. Que é um bônus bem legal. Porque é uma cidade comercial. Vai dar ouro pra gente no começo. Não é um dos melhores bônus. Né? No começo eu preferiria, por exemplo, cidades-estados militares. Como... Tinha uma aqui, não tinha não? Não. Mas enfim, eu preferi cidades-estados militares. Cara, 95 já. Devia ter cruzado pra lá. Ah, e as delícias de me esquecer de... De como... De dos detalhezinhos do Civis 6, saca? Porque eu joguei Civis 5 um tempo. E além disso, tem alguns meses que eu não jogo Civis 6. É... Por exemplo, eu ouvi falar que agora os batedores podem roubar sua... Os construtores, né? Antes não podia. Colocar você aqui, só pra você... Caso ele mova aqui, você poder atacar ele também. Tá, panteão. Terminamos mineração. E bárbaro se aproximando daqui. Esse, na verdade, olhando em retrospecto, eu acho que esse bárbaro vai fugir. Temos mais deserto ali em cima. Temos mais uma unidade que precisa de ordens. Da hora. Ah, meroé, meroé, meroé. Terminou um arqueiro? Vamos fazer outro. Não, um comerciante ou um colono seria melhor agora. Vamos fazer um comerciante. Esse carinha vai descer. E o panteão que a gente vai ter... Esse centelha de vinho é legal, porque dá mais um ponto de grande personalidade. Eu gosto disso. Mais um serviço para cidades possuírem um distrito local sagrado, adjacente a um rio. Eu não pretendo fazer muitos locais sagrados. Eu acho. Taxa de crescimento da cidade a 10% maior é sempre bom. A tradição oral, cultura ou alimento, dependendo do que a gente tiver. Eu acho que eu tenho ali tabaco, né? Deixa eu ver. Tabaco, eu tenho cobre, eu tenho seda e só diamante e tal. Cobre não, né? Agora é bônus. É bronze, bônus. Então, assim, seda tá aqui. Ganharia um de cultura. Ah não, banana e seda. Ah, aí já melhora. E alimento de incenso, tabaco. No caso aqui eu só tenho o tabaco. Cara, mais dois de cultura. Mais dois não, não. Eu tenho muita banana. Com certeza, vamos pegar a tradição oral. Eu tava com 5.9, agora eu tô com 8.5 de ciência. De cultura por turno. Isso porque provavelmente eu não tô trabalhando toda a banana, né? Ah, não, tô. Eu não tô trabalhando nem a seda. É verdade. Tá, misticismo, 50%. Alvenaria, 50% também. Que é justamente o que a gente vai pegar a seguir. Ganhei o emissário. Ganhei Hong Kong também, o emissário com Hong Kong. Legal. Então, o Zanzibar tá me dando mais dois de ouro na capital. E Hong Kong mais dois de produção na capital. Quando tiver me produzindo qualquer construção, né? Beleza. Ok, bora passar. Cara, é sério isso? Que o Egito trouxe um colono desprotegido pra fronteira com o inimigo. Ah, não. Aí não me decepciona, não. Não, 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 não. Pular turno, não. Vou ver, para. Obrigado. Muito obrigado. Essa foi demais, viu? Tá, tem mineração agora. Vem aqui, vamos arrancar isso. Depois você vai fazer. Você tem duas cargas, né? Arranca aqui e depois vem ali. Terminamos o misticismo. Unidade precisa de ordens. É, cruza pra cá. Tô quase colocando você no Auto Explore. Tá. Talvez eu queira fazer um outro batedor. Eu tenho emissários. Eu vou guardar emissário, porque não adianta eu mandar nem pra Hong Kong, nem pra Zanzibar agora. Eu não vou ganhar a suzerania de nenhum deles, né? E aí, considerando que daqui um pouco alguém poderia roubar isso de mim. É, seria meio que gastar à toa. Zerania não, né? O bons lá de três. Tá, o que eu quero aqui? Produção pra colonos é interessante, apesar de que eu acabei de ganhar um colono. Produção pra construtores é bom. Mas um de produção em todas as cidades talvez seja melhor ainda, porque eu vou fundar uma cidade agora. E essa minha cidade aqui vai beneficiar de um de produção pra qualquer coisa. Árvore cívica. Vamos pegar a mão de obra estatal, pra gente chegar em filosofia política, que era o que eu deveria estar seguindo. Mas por causa da besteira lá do dois turnos pro Pantheon, eu tive que pegar outra coisa. Inglaterra... Tá, sua delegação é bem-vinda. Inclusive, eu tenho que mandar a delegação também, né? A Inglaterra declarou guerra num jogador desconhecido. Pedro, eu mandei uma delegação pra você. Eu acho que eu mandei, né? Certo, a China também. Então eu mandei com todo mundo, né? O que eu poderia comercializar com você? Eu tenho... Não, vocês têm Jade. Tá bom. Eu não tenho nada que vocês querem. Eu não tenho nada duplicado, né? Mas vai que seja interessante, né? Tem servo ali. Tá, então aqui é onde eu posso fazer uma cidade. Aqui embaixo provavelmente é o melhor lugar. Temos ali bastante bananas, mas aqui a gente tem trigo, tem gado. Aqui é meio desértico, certo? Aqui é deserto. Então se eu fizer... Isso aqui é planície, isso aqui é planície floresta. Se eu fizer a cidade aqui... Ué, se tinha uma maravilha. Onde eu tinha achado a maravilha? Tem uma lente de maravilhas, tem não? Aqui. Aqui mesmo. Lago Crater, 4 de fé. Tá. Nós vamos ir pra lá. Você... Quanto que é pra atualizar? 60 de ouro. Ok. Vem pra cá. Vocês dois vão juntar-se. Vão se juntar. Eu poderia também vir pra cá, né? Mas aqui tem o quê? Arroz. Pradaria. Pradaria. Colina. Tem basicamente arroz e bastante pedra. Aqui. Seria uma defesa contra a China, né? Uma cidade de defesa contra a China. Poderia também fazer alguma coisa ali, né? Mas... Eu acho que... Como essa área aqui é basicamente minha... Poderia vir pra cá também, ó. Mais ou menos aqui... Teria... Tá. Vamos fazer o seguinte. Vocês vêm pra cá. Atualiza o... O lançador em um... Em um arqueiro. Aí o arqueiro tem mais movimento. Caramba, velho. Ah, 3 movimentos. Achei que tinha 4. Vem pra cá. E você vai pra... Poderia ir pra Zanzibar ou pra Hong Kong. Zanzibar daria muito ouro. Hong Kong, bastante produção. É... Como é que é que eu ganho... Essa cidade ganha... Isso, certo? Então, se eu mudar de cidade pra Kaua... A cidade pode mandar comida pra Meroé. Correto? Não. A cidade pode receber comida de Meroé. Porque aquela cidade precisa mais. Ok. O oráculo seria maravilhoso pra fazer. Só que eu preciso de que mesmo? De uma colina. Tem uma colina aqui. Eu tinha que arrancar... Não, calma. Só preciso de colina? Só preciso de colina. Por que eu não posso fazer aqui? Have no idea. Eu vou fazer um construtor. Ou outro arqueiro. Vamos fazer outro arqueiro. Porque eu vou ficar meio que... Indefeso aqui. Sem esse arqueiro. Alguém fundou a Ortodoxia Oriental. E... Meroé acabou de crescer. Com certeza trabalha aí. Você vai... É... Arranca isso aí primeiro. Pode ser? Já terminei esse arqueiro. E vou mandar ele... Tem algum acampamento bárbaro? Não, né? Acredito eu que não. Tem alguma lente que mostra bárbaros? Ok. Parece que não tem acampamento bárbaro por aqui. Opa. Então você pode vir pra cá. Você... Atualiza. Você vai pra Meroé. Fazer a estrada também, né? Seria... É uma... Um reflexo dessa rota comercial. Vem mais ou menos nessa direção aqui. Pode ser pra cá. E você vai explorando aos pouquinhos aí. Bom, passa o turno. Eles estão bem aqui, né? Se eu juntar umas tropas a mais, eu posso atacar a Hanquedete. Inclusive, eu posso ficar de cá atacando. Eita, é sério? Ah, não. É até melhor que eu fiz isso. Porque pensando bem... Eu posso usar esse arqueiro aqui pra escoltar, né? Ou eu posso matar esse lançador aqui. Vamos lá. Eu não sei exatamente de onde ele veio. Mas a gente vai procurar ele e matar a família dele. Piceleiro é bom. Arqueiro Pitachi também. Construtor. Eu vou aproveitar o meu bônus lá de... Construção de... Construção, né? Na verdade. De... Eita. Ah, eu não terminei ainda não. Falta dois turnos. É... De unidade militar? Ah, então tem dois vindo me atacar. Ué, eu fiz outro construtor. Meu Deus. Ok, você ataca. Você dá um passo. E promoção. E você vai passar um turno. Porque no próximo turno a gente pode fazer o esquema aí. É... Vamos fazer mais um arqueiro. E você... Cara, a Rankedet não tem nem... É... Muralha, provavelmente. E como esse arqueiro é muito forte... Com um D vai ser difícil. Mas a gente consegue... Bater nessa cidade com um arqueiro e um... Qual que é a força militar dela? 236. Tá, ela tá em guerra com outra pessoa. Provavelmente aqui na frente. Então, isso vai me dar uma vantagem. Porque... Normalmente... Ela estaria com muita tropa aqui defendendo a Rankedet, né? É... Só dar um passo pra cá. Pra você observar melhor ali na frente. E eles estão se recuperando a vida, né? Porque... Ok. Bom. Você finalmente pode fazer essa pirâmide. Mais um de fé e mais um de alimento. Legal. E olha que bonito, velho. Tipo... Esse jogo é muito legal. Muito bonito, né? Assim, a arte. E o pessoal fala... É... Mas é... Civilization 6. Muito cartoon. Eu discordo. Todo mundo fala que Civilization é cartoon, saca? Pelo menos não é essa arte aqui. Eu não acho cartoon. É... O que eu acho é meio zoar dos líderes, né? Quando você conversa com ele. Quando eles aparecem, assim, em tela cheia e tudo mais. Mas... Tipo, a arte do jogo eu acho muito mais bonita. Tanto assim que teve gente que comentou no meu vídeo de Civilization 5. Que eu fiz recentemente. Falando... Meu Deus! Civilization 6. Civilization 5 era muito feio. Quando você olha em retrospecto, né? Quando você olha pra trás, assim, sempre fica meio zoado. Vamos lá. Vamos continuar matando. Dando experiência pra esses nossos arqueiros. É... Na verdade, você vai pra lá. Porque você vai escoltar. Vai meio que dar um suporte pra esse cara. E em questão de tecnologia, escrita. Eu acho que tá na hora da gente começar a fazer nossas... Tá meio atrasado, né? Na real. Mas a gente fazer nossas... Opa! Tá, você ganhou promoção. Atacar ou promover? Promover com certeza. Dá uma recuada. Não, não. Fica aí mesmo. Pega unidades terrestres. E você... Eu tô achando que eu não vou precisar de... De escoltar esse... Esse carinha aqui, não. Tá, então... Aonde eu vou fazer minha cidade? Aqui... É o lugar que eu... Tô pensando. É do lado de um oásis. Do lado do Lago Crater. Não tem nenhum recurso imediato, né? Aqui na verdade, talvez seja o melhor. Apesar de que eu perco... Um pouco mais longe da Jade, por exemplo. Eu vou ter uma cópia de seda. Outra opção é fazer... Aqui, né? Que aí eu tenha Jade imediatamente o arroz. O Lago Crater fica rapidinho. A gente pega ele. Aqui vai ter... Apesar de que aqui tudo tem... Tem água doce, né? Então eu realmente poderia fazer... Aqui. O que eu pegaria é basicamente tudo, né? Até esse gado. E aí eu faria outra cidade aqui. Outra cidade ali na frente. Vamos ver, vamos ver. É... Eu não vou atacar esse cara, né? Ok. Você vem pra cá. É. Aqui as coisas estão começando a ficar feias. Vamos saquear a rota. E você não pode atacar mais. Eu vou ter que recuar. Vamos pilhar... Qualquer coisa aqui. É atacar esse aqui seria besteira, né? Vamos pelo menos dar um prejuízo aqui pra eles. Isso aqui é uma fazenda construída? Ixi, eu não posso arrancar isso não. O que eu preciso aqui mesmo? Trabalho em bronze, né? Pra poder arrancar isso aí. Tá. Nossa, a habitação tá muito boa. Olha, as pirâmides são legais. Eu posso fazê-la aqui ou aqui, né? Eu acho que o ideal é fazer ela aqui mesmo. São 13 turnos. Cara, as pirâmides são muito boas. É um bônus consistente pro jogo inteiro. Vamos investir nelas. É... E considerando que... Bom, eu não sei quem tá no jogo, né? Mas... Eu sou uma das poucas civis que tem o... Game's Fed. Legal. Que tem o bônus de... De tá nascendo no deserto, né? Tá, vamos olhar aqui primeiro. Mais uma aldeia tribal. Tá, eu vou guardar então meus construtores. No caso eu só tenho um, né? Porque... É, eu vou manter isso aqui, viu? Eu podia pegar o ponte... Não, mas eu preciso de uma nova... Um novo governo. Bom, a gente vai pegar a filosofia política e... Eu vou manter isso aí. Pra... Ai, ai, ai. Ok. Eita, eles têm carruagem arqueira mariana. Tá, essa é a unidade única deles. Tá, essa é a unidade única deles. Ou seja, bem forte. É... Bem forte não. Mais forte que o normal. Eu posso pilhar de novo pra ganhar mais fé. Só que é fé, né? Fé não é muito útil pra mim. Isso aqui é uma mina construída? É. Então, bora pilhar também. E você vai dar uma fugidinha básica. A força de dados terrestres. Você continua vindo mais ou menos pra cá. É... Você também vai pra lá. Se a gente conseguir chegar lá antes deles fazerem... Aqui eu peguei. Pro moralmente, tecnologia obtido navegação 50%. E terminamos a escrita também. Bora, a gente trabalha em bronze. Tô achando que eu vou te colocar aleatório. E você vai fundar... Hum... Não, faz aqui a cidade. Aqui, além de tudo, vai ter dois de produção, né? Você vai só dormir. E vamos embora. Com esses... É, o problema é igual eu falei, né? Eu tava falando. É eles fazerem muralhas. Muralha a gente desbloqueia com ovenaria, né? É. Se eles fizerem muralhas, a gente vai ficar... Vai ter uma dificuldade bem maior. Pra poder atacar. Eu tô achando que eu vou deixar esse arqueiro... Pitati aqui. Pra atacar o Bárbaros. E eu vou descer com os outros. Certo. Campos é muito bem-vindo. Só que... A gente tá meio que numa guerra, né? Então é melhor focar em outra coisa. Tipo, e mais um arqueiro Pitati. Ou então um Ariete. Vou fazer mais um arqueiro. E... Enfim, depois a gente vê. Último turno que eu vou mover você sozinho. Colocar no automático. É. É. O problema é que se eu ficar aqui, eu posso morrer no próximo turno. Então... Recua. Só fica fortificado. E você vai pilhar pra ganhar mais ciência. Outra... Três? Três turnos de ciência que a gente ganhou ali. Muito bom. É... E você também vai voltar. Mais ou menos em direção a lá, né? Na cidade de Kerma. Nós vamos trabalhar com certeza aqui. Vamos focar esses dois. Essa... Essa fé aqui seria muito bem-vinda. Cara, você não tá com uma produção muito ruim, não. Deixa eu ver. Celeiro é bom. Monumento também. Minha cultura por turno tá muito alta, né? Podia... Eu vou ganhar um consultor ali. Eu podia trazer ele pra baixo. Vamos fazer um celeiro? Você quer que eu abra as fronteiras? E ele vai me... Eu vou aceitar. Ele vai me dar um de ouro por turno e mais um de ouro. Ou seja, 25 turnos, né? Ou seja, 31 turnos. 31 de ouro. É 31 ou é 25? É 25. Ah, eu não tô usando o mod de acordos anteriores. Mas tem um botão aqui. Diplomacia. Hum. Sei porque que não tá funcionando. Mas deveria. É... Você não tem atualização, né? Pega a experiência. Você também vai atirar pela experiência. E tecnologia roda. Muito bom. Tem moinho d'água. Astrologia me dá o local sagrado. A gente pode tentar investir numa religião. Deixa eu ver aqui. Tem possibilidade de 5 religiões. Grande profeta. É, o pessoal já tá pegando aqui. Eu não tenho nenhum ponto de grande profeta. Eles tão ganhando 4. É aí, eles tinham mudado isso aqui. Em algum dos modos que eu usava... É... Essa aqui era tipo mais 4 por turno e tal. Quantos turnos que faltavam. É, se eu começar agora, talvez... Eu ganhe um grande profeta antes da vitória. Se eu ganhar da Cleópera, talvez eu ganhe dela. Eu tiro o dela, né? Vamos mover pra cá, que tem barba ali em cima. Cara, tem ferro aqui, mano. Ferro é bom. Ferro é bom e é meio raro no CV6. Tipo, não é garantido você sempre ter ferro, saca? Tá, isso aqui é paz. Eu vou recusar, honestamente. Porque por mais que seu exército ali seja maior... Seu número de exército seja maior... Eu acredito... Que eu vá conseguir aí uma boa vantagem contra você. Pega a Grit Guerra. Você vai descendo. Nossa, tá. Você já ganhou promoção. Alguém terminou a Maravilha Natural Apadana. A Maravilha Mundial Apadana. E você cresceu. Trabalha... É, na verdade eu prefiro aqui. Tem que refrear um pouco a... Ou tem que estender, aumentar a habitação ou refrear um pouco o crescimento, né? Depois que eu fizesse Arqueiro Pitach. Um lanceiro seria bom ou um guerreiro. E aí um celeiro. E me choca que até hoje Civilization 6, sem mods, não tenha ainda uma lista de produção. Recoar, porque eu não preciso ser atacado por essa carruagem arqueira. Mesma coisa eu digo pra você. Você não precisa ser atacado por esses dois. E você vai farmar a experiência aqui com Bárbaros. Tem uma ruína aqui. Ruína não, aldeia tribal. Ganhamos experiência, que legal. 20 de experiência. O Brasil declarou guerra contra alguém. Eita! Tá, as coisas aqui estão meio tensas. Uau! Ok, tá na hora de recuar. Tá na hora de recuar hard aqui. Você vai ter que recuar bastante. O bom é que a carruagem... Não, 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 não. Merda. Caramba, velho. Eu cliquei pra poder ver a unidade, saca? Mas é só passar o mouse em cima. É... Cara... Eu acho que isso pode ter custado o meu arqueiro pitat. Um dos dois, né? Porque é o seguinte, eu posso pegar você aqui pra atacar você. Mas aí essa carruagem arqueira vai me atacar. Eles têm 4 de movimento. Era isso que eu queria ver. É, se eles têm 4 de movimento, fica difícil sobreviver de qualquer jeito. Você não era pra atacar. E se fosse atacar, recuava e atacava aqui, ó. Que aí você recuava ainda mais. Tá nem, velho. Tipo, eu fico... É ruim, saca? Você fazer... Você vê que por uma besteira sua, você perdeu a melhor jogada, sabe? Você perdeu a oportunidade de otimizar o que você tinha. Bom, na esperança de que eles façam alguma coisa muito louca, eu vou mover pra cá. Brasil, você não quer declarar guerra contra... Não tem como a gente pedir, né? Declarar guerra contra a mulherzinha ali seria legal. Vamos lá, vamos movendo. Eita, você ainda tem movimento. Uau, eles estão em guerra com quem? Tá vendo o tanto de unidade que eles têm aqui? Ou seja, metade das tropas deles estão tudo pra lá. Boa! A carruagem arqueira Mariana recuou. Ufa! Isso é ruim porque eu... Perdi a oportunidade de ganhar um pouco mais de experiência aqui. Mas, tanto faz, né? É... É... É, você vai pegar a força terrestre. Você vai recuar. Você vai fortificar e curar. Eu só não quero que o Brasil... Ah, declara guerra contra mim. B, colonize... Não, aqui tanto faz, né? Mercenários, astrologia... Ai, 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 esse não foi bom. Tá, você também ganhou promoção? Vem aqui. Tá, você vai recuar pra cá. Vai... Não, você pode recuar pra cá, né? É. Vai promover. Vai tentar vazar. Enquanto isso... Apesar de que esses bárbaros aqui, talvez, sejam mais ajuda pra mim, né? Porque eles estão destruindo as unidades e... Pilhando as coisas de raquedete. É bom ganhar experiência e... Enfim. Eles podem me atacar também. Moeda Cavalgar, trabalho em ferro. Trabalho em ferro é muito bom. Jebel Barcal. Essa maravilha é nova. Concede 2 de ferro. Concede mais 4 de ferro pra todas as suas cidades, que sejam a menos de 6 painéis. Deve ser construído em terrenos, desertos, colinas. Nossa, colina, deserto. Tem uma aqui. E sol, basicamente. É o único deserto... Ah, não tem outra aqui. Só que é bem no ferro. Aí é complicado. Interessante. Nova maravilha. Mas eu não pretendo pegar ela, não. Vamos de roda, porque é mais básico. Eita, minha unidade morreu. Cleópatra quer fazer paz. Vamos recusar. E... Hong Kong declarou guerra em mim. Uou! Meroé, precisa de mais serviço pra... Uau! Caramba! Ok. Isso é um problema. Isso é um problema sério. Ah, esse carinha aqui me atacou, né? Bom, eis o que a gente pode fazer. Eu só tenho esses três arqueiros, mais você que tá descendo. Tá. É... O que que eu quero? Eu quero colocar você aqui e atacar. Dá pra eu matar esse cara. Só assim. Ah, não acredito que ficou por... Quanto de vida? Não tem como mostrar, mas ficou por muito pouco, né? Meroé, cresceu sete população. É... Com certeza trabalha aí. Não, na verdade trabalha a fazenda. Que aí fica... Dá um pouco mais de habitação, né? Dá um bonuzinho. Mas acho que no momento eu não preciso desse bonuzinho, né? Vamos deixar aqui mesmo. Uau, 36 minutos. É isso que dá acontecer, é ficar em guerra, né? Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui esse episódio. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí. Considere se inscrever se você ainda não é inscrito. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados pra você aqui na direita. Até a próxima. E falou! E falou!